Então vai piranha, descendo lá embaixo E vem roçar a chota aqui no 1º de maio Vem roçando com a chota aqui no 1º de maio Vem roçando com a chota aqui no 1º de maio Vem pra putaria no 1º novinha hora Se envolve com o TH novinha hora Vem roçando com a chota aqui no 1º de maio Trepa, 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 trepa Pode fazer, pode, trepa, 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 trepa Gançando com o zinho, agora senta com a xereca Vai, pode fazer, pode, trepa, trepa, trepa Bota a peludinha, bota, bota a peludinha Pra sentar no palco aí DJ cagado, primeiro que troca, tiro, fico, dozo Vai comer a minha, chota a noite inteira de novo Vai comer a minha xota a noite inteira de novo Vai comer a minha xota a noite inteira de novo Então tu joga gostoso em que nó te bota Desce, desce bem lente em santa A xota senta na piroca, me olhando pedindo E agora é perigoso, te tromba, te arregaça Então tu que cá na goque não tá do todo No beco, tu me para, pede de novo Trava a xereca na peça do chefe Bota na reta, que é o resto Vem, vem mamar no pelo Vem, vem sentar no pelo Então piranha, bota agora aqui no beco do primeiro Então piranha, joga a xota no TH do primeiro A principal virou um trilho Só pra ver o balão passar A principal virou um trilho Pra ver o menino fazer, me fala Uma do primeiro, que não deu pro TH, me fala Uma do primeiro, que eu fiquei sem muceta No miolo, nós é rei, nós faz a fila de buceta Lá na 5, nós é rei, nós faz a fila de buceta Na pedreira, nós é rei, nós faz a fila de buceta Não precisa esplanar piranha, que não fez a fila de buceta Não precisa esplanar piranha, o que faz nada? Oi, não precisa esplanar piranha, que não fez a fila de buceta Trepa, trepa, trepa no meu pau, essa buceta Oi, trepa, trepa no meu pau piranha, de segunda treta Trepa, 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 trepa... Ai, 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 que puta maneiro Eu te peguei na rua, te levei pro Beco, gozei nessa cara Tô com saco cheiro chupa no saco, tô deitado no grelo Cê tá na pica no pelo, que no beco do primeiro Vem, cê tá na pica no pelo, que no beco do primeiro E vem você com a janta no TH do primeiro E vem você com a janta no TH do primeiro A perna é, então vem mulher Joga a cheira pro seu macho E vem você com a janta que é no primeiro de maio E vem você com a janta que é no primeiro de maio Sem desespero, beco do primeiro Essa é a terceira E aí, tá na pica no primeiro Tu conhece o tempo